Nesta viagem pelo corpo humano, começamos no útero de nossas mães. Demos os primeiros passos, atingimos a puberdade, a adolescência e nos tornamos adultos. Estamos ao redor dos 30 anos. É hora de ter filhos. Podemos pensar que a atração sexual seja um fenômeno físico ou social. Mas boa parte dela depende da biologia. Usamos os olhos para escolher nossos parceiros. Mas o olhar não é tudo. A atração depende do olfato. Podemos encontrar o amor em qualquer lugar, até no trabalho. De repente, alguém nos parece muito mais interessante do que os outros. Os românticos dizem que estar apaixonado é um capricho do coração. Mas, na verdade, o segredo da paixão se acha guardado no interior, lá no fundo de nosso nariz. No nariz, os nervos olfativos fazem mais do que reconhecer os cheiros dos ambientes. Sem percebermos, eles também detectam e analisam as características de uma substância química liberada junto com o suor das pessoas que nos cercam. Os ferormônios. Por incrível que pareça, os ferormônios carregam informações detalhadas sobre nossa genética, saúde e capacidade de resistir a doenças. Na hora da paquera, o cérebro analisa esses sinais para nos ajudar a escolher a pessoa com os melhores genes. Genes que aumentem as chances de sobrevivência dos filhos que estarão por vir. Apaixonar-se é muito mais do que viver emoções intensas. A paixão é química. Quando avistamos a pessoa querida, liberamos a adrenalina na circulação. Por trás de um olhar apaixonado, está sempre uma descarga de adrenalina. O coração bate descompassado. Perdemos o sono. A medida em que o namoro avança e nos arrebata, entra em cena a dopamina, um neurotransmissor que nos traz a sensação de bem-estar. A dopamina é tão potente quanto a cocaína. Ela nos leva à euforia e causa dependência. Queremos ficar cada vez mais perto da pessoa amada. Ocasionalmente, depois de um tempo juntos, pensamos em atingir os estágios mais profundos da relação amorosa. Compromisso, casamento e, quem sabe, filhos. Apostamos num relacionamento para durar a vida inteira. E quem diria, até nossas futuras bodas de ouro dependerão de substâncias químicas. O relacionamento íntimo e duradouro só existirá se a química for favorável. Sexo não é apenas uma fonte de prazer ou um meio de ter filhos. Sexo causa encantamento e reforça a ligação entre os amantes. Durante o orgasmo, nossas hipófises inundam a circulação com ocitocina. O hormônio que estreita laços afetivos. É o mesmo hormônio que liga o bebê à mãe. Quanto mais sexo, mais ocitocina, mais ligados a outra pessoa nos sentimos. Alguns antropólogos acreditam que a ocitocina é a grande responsável por manter pais e mães unidos enquanto criam os filhos. União é importante para garantir a sobrevivência das crianças. Sem ela, talvez a espécie humana não teria chegado aos dias atuais. Em nossa viagem fantástica, chega um dos momentos mais incríveis em nossas vidas. A hora de ter filhos. O óvulo é a maior célula do corpo humano. Todo mês, a jornada se repete. Ele amadurece e é expulso do ovário. Normalmente, o óvulo morre e é eliminado do corpo durante a menstruação. Mas este terá outro destino. Dar origem a um bebê. O espermatozoide é a menor célula do corpo. Trezentos milhões de espermatozoides invadem a vagina durante a ejaculação. Não é fácil a tarefa dos invasores. Eles precisam sobreviver às condições hostis da vagina. Porque as secreções vaginais são ácidas para prevenir infecções por bactérias. Essa acidez é capaz de destruir milhões de espermatozoides. Muitos morrem antes mesmo de chegar ao colo do útero. Os que conseguem sobreviver, nadam o útero adentro para chegar ao óvulo que vem descendo pela trompa. Contrações musculares muito delicadas no interior das trompas ajudam os espermatozoides a percorrer o caminho. Dos 300 milhões, somente algumas centenas chegarão perto do alvo final. E apenas um fertilizará o óvulo. É a seleção natural em sua essência. A sobrevivência do espermatozoide mais forte, mais apto, do que carrega o melhor DNA para transmiti-lo aos descendentes.